Bom dia do Surf Ranch, hoje é o dia das finais, o dia que decide quem vai ser campeão aqui, vai ser grato, vamos lá que é o dia das finais, moleque! Bem-vindo, tudo bem? Bem-vindo! Obrigado! Muito obrigado! Você quer dar uma caixa de bandeira? Vou dar para a galera! A gente está distribuindo aqui umas as bandeiras para a galera, Brasil, Estados Unidos, Austrália, daqui a pouco já acaba aqui. Você quer dar uma caixa de bandeira? Sim, pega aqui! Obrigado! Valeu, valeu, valeu! Estou dando o ingresso de graça aqui para a pessoa que segue o Felog, botei aqui no meu Instagram e ele respondeu. Ele veio até aqui. Vou dar o ingresso aqui agora. Veio sozinho? Veio sozinho! Valeu! Vamos dar um rolezinho agora aqui, mostrar um pouco aqui onde é que fica a galera, os atletas e tudo. E aí, já está! É a gente já está chutando! Vai chuta pra frente, pra baixo, não pra cima! Música 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 Cheguei aí de última hora só pra ver a final que eu sabia que o Gabriel ia mandar muito e essa última onda dele foi demais e tomara que venha a vitória pra gente né? Se Deus quiser vai dar Gabriel ou Felipe aí. Um dia vai surfar, sai ainda né? É meu sonho, se Deus quiser. Vou ter que dar uma treinadinha antes de vir, mas eu quero sim. Valeu. Música 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 Parabéns, meu amigo. Eu vou na onda. Eu vou na onda. Você vai com a bandeira? Valeu, obrigado. Vamos! Como é que foi quando precisar sovar aquelas ondas lá, as últimas? Ter garantido ali no meio da nossa volta foi excelente, porque eu botei todo mundo em pressão e acabou dando tudo certo. É muito bom não precisar surfar nessa situação, porque apesar que eu gosto de pressão, se tivesse que surfar eu ia surfar né, mas... Até pediu pra surfar né? É, eu queria surfar, tão cara a onda, pô!